Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, hoje aí é para mostrar a CB650F2018, demorou para chegar aqui, mas até que enfim a máquina chegou, com esse farol monstro aí, estilo para mim assim, parece até um alienígena, top, mas top mesmo hein, essa aqui é a versão com, agora eu acho que todas são com ABS também, a nave está top hein, vou passar em detalhe o motor, o motor está impecável, agora vem o grafismo de 650F no tanque, também tem esses detalhes verdes aqui, está top demais hein, esses azuis, essas cores de azul estão bombando para esse ano 2018 aí, esse azul aqui ficou lindo, mas lindo mesmo, aqui no vídeo está aparecendo até um pouco mais claro, mas esse azul é um azul bem roxo, aí é baseado na frente aqui do paralama, é um azul bem escuro, a câmera não está conseguindo mostrar 100%, é a cor mas é linda linda, o preço dela está custando 37,800, a moto está top demais hein, com as entradinhas de ar diferente aqui, não entra, saída mesmo, ela teve poucas mudanças com as notificações de ar diferente, mas essa mudança já deu uma cara nela, deu uma diferença, ficou bem mais top, ficou top demais hein, e quem gostar deixa aquele like, comenta aí o que achou da máquina, nessa versão, apesar de que eu estou infelizmente um pouco atrasado, já é, porque já divulgou há muito tempo, mas aqui infelizmente agora que chegou, mas mesmo aqui chegando eu não poderia deixar de estar fazendo vídeo, então aquele forte abraço a cada um de vocês, tamo junto hein, fui! Obrigado!